Oi, eu sou a Giovanna e nesse vídeo eu vou te contar 20 curiosidades sobre a Shelby de The Wilds, então já fica comigo até o final desse vídeo. A Shelby Goodkind tem 15 anos, ela é do Texas, da cidade de Fort Travis. O pai dela é o Dave Goodkind e a mãe dela é a Jobex Goodkind. Ela tem dois irmãozinhos mais novos, o Spencer e a Melody, Goodkind. Ela é interpretada pela perfeita da Mia Hayley. Eu acho que poucas pessoas perceberam isso quando assistiram a série, mas ela tem um piercing no umbigo. Ela é lésbica, ela escondeu isso a vida inteira, mas ela é. Ela é evangélica, o pai dela é pastor, ela faz teatro. Ela tem alergia à comida do mar. Camarão, peixe, sushi. Ela é co-editora do anuário da escola e ela participa do conselho estudantil. É tão a cara dela. Ela jogava futebol quando era criança. Ela até menciona no episódio 3 que o pai da Dot deu aula de futebol pra ela. Ela foi voluntária em hospital já. Ela participa de grupo de caça com o pai dela. E dá pra perceber que ela se ocupa muito, mas é pra tentar distrair a mente da pressão e da opressão que ela sofre dentro de casa com um pai abusivo. E por ter que esconder quem ela é, então ela acaba se ocupando com muitas coisas pra conseguir se distrair do pesadelo que a vida dela é. Ela menciona no episódio 10 que o crush de infância dela era o Tony Romo, que é um jogador de futebol americano. O que é muito irónico, o The Wilds tem muitos esses paralelos. Porque a primeira vez dela foi com a Tony e a primeira namorada dela vai ser a Tony aí nas próximas temporadas de The Wilds. Na segunda que vem aí, inclusive tem vários vídeos aqui no canal falando da segunda temporada, das gravações, tem curiosidades. Vou deixar no primeiro link aqui na descrição vários vídeos de The Wilds pra você assistir depois. Ela tem dois dentes de plástico, aqueles dois que ela não tem. Ela até menciona que é genético e isso é muito mais comum do que parece, tá? Eu também tenho um dente que eu não tenho ali permanente, mas o de infância nunca caiu. Os fãs da série apelidaram a Shelby careca de Shelby. Shell Baldi, eu acho que eu tô falando certo, Shell Baldi. Porque Baldi em inglês é careca, então Shell Baldi. Ela participa de vários concursos de beleza e ela já ganhou Miss Texas mais de uma vez. O ex-namorado dela é o Andrew. Cara nojento que sempre machucou ela. A melhor amiga de infância dela era a Becca e também foi a primeira mulher que ela beijou. E ela sempre vai carregar na memória dela até o resto da vida dela. E ela vai se culpar pelo que aconteceu com a Becca. No episódio 8, quando ela pergunta pra Toni se ela contou pra Marta sobre o beijo. Ela não tá com vergonha de ser lésbica. Ela tá com medo, ela tá apavorada. Porque da última vez que ela beijou uma mulher, alguém morreu. Alguém realmente morreu. Então ela tem toda essa questão armazenada dentro dela. Ela guarda muita coisa dentro dela. Mas como a gente viu a Shell Baldi aí nas entrevistas, ela vai mudar muito. Porque elas vão ficar muito tempo aí nessa ilha. Tem vídeo aqui no canal também falando de quanto tempo elas ficaram na ilha. A Sally Stritcher e a Amy Harris, que são a escritora e a produtora da série, falaram que a vida da Shelby vai ser bem melhor depois daí. E no episódio 10, quando ela come aqueles frutos do mar, tem aquele choque anafilático. Que é uma distração pra Lia conseguir fugir do bunker. A Gretchen vai até o quarto da Shelby e a Shelby vê a Gretchen. E a Shelby vai lembrar dela porque é a mulher dona do acampamento. É a que tava lá no avião, naquelas telinhas. Então é muito provável que a Gretchen não vá deixar a Shelby ver as meninas aí na próxima temporada pra ela não contar. Alguma coisa muito doida vai acontecer aí nessa segunda temporada com a Shelby. Ela é uma parte crucial disso. Deixa aqui nos comentários qual das meninas você quer que tenha o próximo vídeo de curiosidades. E assiste os outros vídeos de The Wilds que eu vou deixar aqui pra você. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tamo junto. É nóis. E fui! Uhul! Tchau!